Então é muito complicado, eu acho que até para o público interessado, ter alcance é isso. Compartilhado aqui, que ao mesmo tempo que é seu, mas é de todo mundo, é do grupo. O mais importante até é a formação de público. Na verdade, o que é muito louco é isso. Se o filme não circular, ele não completa o ciclo. Hoje em dia tem um incentivo para produzir, mas ninguém pensa no final.